Uma maneira simples para carregar os bebês tem atraído o interesse das mamães e dos papais aqui em Goiânia. É o Sling, um suporte usado para transportar as crianças junto ao corpo. Um grupo de mulheres promoveu um evento para ensinar os interessados como adotar a nova prática. Mamães, papais e bebês se reuniram para trocar experiências no segundo Slingaço de Goiânia. O evento foi promovido por um grupo de mulheres para divulgar o uso do Sling. A programação teve palestra e oficinas. Hoje as pessoas já estão conhecendo mais, já estão aceitando mais essa forma de carregar o bebê. Aqui no Brasil ainda é um recurso novo, mas que já está sendo bem mais conhecido. Poliane conheceu o Sling na segunda gestação. Desde que nasceu, Valentina, de quase 4 meses, está sempre juntinha dos pais. Você carregar no colo cansa, você não consegue ficar tanto tempo, você tem que pôr no berço, tem que pôr no carrinho, eles choram. Aqui não, ela dorme horas assim, tranquila, feliz e fica uma bebê bem mais tranquila. Você está com a criança presa no Sling, você ainda pode fazer alguma coisa, comer, arrumar alguma coisinha em casa e descansa um pouco. O Sling acabou sendo uma ferramenta bastante útil para tornar o nosso dia a dia mais fácil e para tornar o dia a dia da Valentina mais fácil também. O Sling é todo carregador não estruturado de tecido usado para carregar o bebê junto ao corpo. Muita gente ainda tem resistência quanto ao uso por achar que o bebê pode se machucar ou ficar em uma posição desconfortável. Mas é justamente o contrário. O uso do Sling traz benefícios para a mãe e para o neném. O bebê quando nasce, ele precisa desse contato com, principalmente com a mãe, que é a cuidadora principal do bebê. Mas ele precisa desse contato com outra pessoa. O bebê quando ele nasce, ele não se reconhece como um corpo separado do corpo da mãe. E toda vez que o bebê fica longe do corpo da mãe, ele se sente inseguro, ele se sente sozinho. Isso traz medo para o bebê e por isso que os bebês choram muito. Existem vários modelos de Sling. Os pais devem escolher o que se adapta melhor ao tipo físico de cada um e ao tamanho do bebê. Eu vou passar os pezinhos dela para sair e o pezinho vai ficar de fora. Esse é o mais fácil. Aí eu vou subir até as costas para firmar as costas dela e vou fazer uma cadeirinha aqui embaixo. Agora que eu vou ajustar. Aí eu vou amarrar aqui embaixo da bundinha. Ô, bebê, calma. Já vou firmar aqui. Aqui eu vou ajustar a perninha para ficar embaixo do joelhinho dela, para não machucar. A mãozinha aqui. Está livre as duas mãozinhas. Está pronta. Vai rapidinho, né, Poliane? A prática é que eu não preciso das mãos. Está tranquila. Né? Está pronto, mamãe. Está pronto, mamãe.